Nesse mês de março, o mês internacional das mulheres, aqui a ALBA vai ter prioridade, a gente vai saber melhor como vai ser as discussões, os debates no mês de março com a deputada Ivana Bastas. Deputada, como serão os debates aqui na ALBA nesse mês de março, no mês internacional das mulheres? Olha, nós somos 10 nesta casa, somos 10 deputadas, 10 mulheres. E na última reunião da Comissão de Constituição e Justiça, por uma sugestão do deputado Paulo Câmara, decidimos que durante este mês de março nós vamos votar projetos, vamos discutir projetos relacionados à causa da mulher. Vamos dar prioridade, tanto projetos de deputados como de deputadas, mas relacionados à mulher. Vamos fazer o mês temático, o mês de março, que é o mês internacional da mulher. Já tem ideia de algum projeto que esteja em tramitação e que vocês vão dar prioridade? Olha, essa como foi uma discussão recente, eu acredito que na próxima terça-feira, na próxima reunião da Comissão, a gente já tem essas prioridades. Ficamos de passar para a Comissão dos Direitos da Mulher, para que também faça um levantamento de projetos que tenham na casa, aí sim que a gente possa realmente discutir e fazer a nossa contribuição, o nosso papel na sociedade de defender as mulheres, de brigar pelas mulheres e nada mais justo no mês internacional da mulher, trabalhar nessa direção. E esses debates são abertos, né? A deputada mulher que estiver nos assistindo, quiser vir, quais são os dias e horários que elas podem participar? Olha, nós temos a Comissão de Constituição e Justiça, que é toda terça-feira, às 10 horas da manhã. E a Comissão dos Direitos da Mulher é às 11 horas, nas quartas-feiras, às 11 horas. Eu acho que nós estamos aqui, sim, para receber opiniões, sugestões da comunidade. Esse é o nosso papel, aqui é a casa do povo, a gente representa a sociedade. Então, estamos aqui, assim, inteiramente à disposição. Obrigada, deputada. Pois é, você mulher está convidada a comparecer aqui no mês de março, mês internacional das mulheres. Patrícia Oliveira, para o Alba Notícias.